E aí pessoal, bom dia! Bom dia, um abraço pra vocês tudinho aí, joinha pra nós tudo Estamos aqui hoje debaixo de uma chuvinha, posto Pau de Vela é a paisagem, na Bahia, município de Santo Estevão Bom pessoal, vou bater um papo com vocês hoje sobre o negócio de emprego e desemprego Sempre o pessoal manda comentário aí pedindo pra gente dar uma força aí pra ajeitar emprego E principalmente o primeiro emprego e a gente nunca pode fazer muita coisa E agora surgiu aí a oportunidade de a gente poder tá orientando e encaminhando a galera que tá desempregada Surgiu aí no mercado um novo aplicativo, Truquer X Baixa esse aplicativo, se cadastra lá e depois me fala alguma coisa, me dá a opinião de vocês Tá bom? Eu acho, pelo que eu vi ali, eu acho que ele veio pra somar muito, ajudar muito Aproximando nós dos empresários e os empresários de nós e principalmente por um detalhe que os outros não têm É tudo grátis, tudo grátis, o cara já tá procurando emprego, o cara já tá ferrado, às vezes até com dinheiro emprestado Da família Ainda tem que gastar mais pra poder, pra poder tá caçando emprego, aí é demais Então eu acho que esse aplicativo grátis aí veio pra somar, pra ajudar bastante nós tudo Beleza pessoal? Então vocês baixam o aplicativo ali, Truquer X, ele é bem levezinho, não pesa nada Não, não, não pesa nada E vocês baixam ele, dá uma fuçada lá dentro e depois deixa ali nos comentários o que vocês me dizem E nós estamos trabalhando aí em cima de ver se a gente consegue alguma coisa pra galera do primeiro emprego Logo, logo a gente vai ter novidade aí também Beleza então pessoal, abração pra vocês, conto com a força de vocês, baixa lá o aplicativo E depois me fala o que é que deu É nóis Ei transportadora, está cansada de não conseguir encontrar caminhoneiro? Estamos chegando com a solução Tracker X, a ferramenta inteligente que ajuda os dois lados Estamos lançando o aplicativo que vai acabar com a busca incessante por profissionais da categoria Ou uma plataforma voltada para procurar e oferecer emprego O caminhoneiro usa para encontrar a vaga necessária A transportadora usa para encontrar o caminhoneiro que precisa Tracker X, única, moderna, acessível e fácil A serviço dos caminhoneiros e transportadoras O apoio que você merece, do jeito que você precisa Venha conhecer melhor e faça contato www.truckerx.com.br Facebook, arroba Trucker X E aí pessoal, saindo agora aqui do pó de vela debaixo de chuva Cê tá doido Paradinha aqui pra comprar umas coisinhas Que tava faltando Agora já compremos Vamos se arrastar por aí afora mais um catitinho Nosso destino vai ser do meio Alagoas Três treguinhas lá em três cidades Diferente Mas no final tá tudo certo Não deu certo ainda porque ainda não chegou no final É, tá saindo aqui por... Nessa parte de cá vai saber se vai dar certo agora Tá ligado? Acho que não vai dar de sair lá não Voltar por aqui Voltar por aqui vai... Vai dar ruim lá e vai dar problema pra nós Tô achando muito alto o que é caroço lá Aí... O cavalo, a mola, a balança lá pronta Já dá problema... O custo aqui vai ser no meio Pau de Vela O município é o Santo Estevão A rodovia é a 116 É bem a Rio Bahia E... A carguinha a gente carregou lá no Cordeirol E o destino vai sendo ali nas Alagoas A parada ali tem até uma bicicleta ali Barrada atrás do caminhão Diz a lenda que foi por causa dessas bicicletas aí Que nasceu o termo de dar uma bicicleta A gente fala quando o cara chega na frente Ou descarrega na frente Ah, deu uma bicicleta Tomei uma bicicleta de pulando Diz que lá nas antigas A galera do soja Puxando soja e quando chegava na Na fila lá pra entregar a nota Fila muito comprida A galera tudo... Chaveava os caminhões Trancar os caminhões e ia rapidão lá pra entregar a nota A ordem de chegada era pela ordem de entrega da nota Aí um camarada lá pegou e inventou essa história de botar uma bicicleta ali atrás do caminhão Aí quando ele chegava na fila Aí quando ele chegava na fila Catava a bicicleta dele e vazava na braquiaia Passava todo mundo que tava indo de a pé Chegava lá pra entregar a nota na frente deles tudinho Aí dizem que nasceu o termo de ganhar a bicicleta Ganhei a bicicleta Ah pessoal Já estamos na BR agora Agora saímos de boa Aqui já já começa a pista dupla Aqui já começa a pista dupla agora Vou falar pro pessoal aí A galera que tá reclamando do áudio aí A gente mandou fazer um microfone novo Um fio mais trouxo Microfone melhor Vamos ver o que vai rolar A hora que ficar pronto aí Aí a gente começa A gente começa a gravar vídeo com aquele novo microfone Só que tem uns vídeos aí que já tá gravado Que tá nesse sistema aí Você vai tendo a paciência Que nós estamos trabalhando pra Pra melhorar um catetinho Tá bom? Mas desde já adianto que nunca vai ser 100% Nunca vai ser 100% Vocês podem pegar os outros canal Maior que o da gente aí assistir E com certeza vocês assistem Sempre uma ou outra deficiência vai ter Porque aqui é feito artesanal Aqui é dentro de uma caminha de caminhão Aqui tem barulho de tudo que é lado Barulho de pneu Barulho do vento no vidro Barulho do limpador de para-brisa Barulho do motor Barulho da cara de câmbio Barulho da estrada normal Então nunca vai ser igual um vídeo de laboratório né Igual uma Netflix Uma coisa assim Vai ter sempre um Aquele Aquele algo A desejar Tá bom? Mas um dia se Deus quiser A gente vai diminuindo isso tudo Não é que vai acabar Vai diminuindo e melhorando A galera reclamava da imagem aí A gente conseguiu melhorar Agora a galera tá reclamando do som Estamos trabalhando pra conseguir melhorar também Deus quiser a gente melhora Vamos chegar na perfeição Mas vamos Melhorar um catitinho Desde já brigadão aí pela Pela audiência E brigadão pela paciência Com a gente aí Tá bom pessoal? Sem vocês aí do outro lado Não tem razão de existir o canal Se tiver ninguém do outro lado pra ver Não precisa existir o canal Então O canal é nosso A razão de ele existir São São Vocês Vamos ver até onde A gente consegue Ir hoje Domingão A carreta de trás A carga é agendada Pra descarga de segunda-feira Lá no Maceió A gente fala Maceió Mas é Rio Largo É tudo grudado lá E as outras duas Entrega pequena Aí não tem Não tem agendamento não Provavelmente a gente vai fazer Esse Maceió Segunda-feira E terça-feira Faz as outras duas Vamos ver como é que vai rolar Lá pra frente Pegamos chuvinha aqui Desde onde? Que a gente vem pegando Um pouquinho de chuva Lá por conquista Por lá Mesmo pegando Um pouquinho de chuva Agora hoje Aqui Deu uma Deu uma aumentada Assim Onde dava menos Dava menos Olha o gatitinho O negócio Olha o cavalo Aí na vira da pista Dava mais Dava menos Dava menos Dava menos E a carinha E a carinha Como é que vai rolar Dava menos E a carinha Aí agora lá na empresa baixaram uma outra norma lá agora que o instrutor agora não vai se limitar só a dar orientação para nós lá quando a gente chega na garagem, ele vai andar na estrada com nós. E essa viagem foi a minha vez, ele rodou 1.055 km comigo, eu rodei com ele, eu dirigi o caminhão pelos primeiros 100km e aí ele começou a querer dizer como era para fazer, fazer assim, fazer assado, fazer assim, fica muito desconfortável a pessoa dirigindo, enquanto a pessoa buzinando no ouvido, aí eu parei o caminhão e pedi para ele não, então tu leva, eu vou olhando como é que tu faz, é mais fácil que eu ficar escutando aí, esse monte de coisa. Aí ele topou, topou e pegou o caminhão lá, então trouxe até Montes Claros, deu 1.055 km, eu dirigi 100km e ele dirigiu 955. Chegou lá em Montes Claros, chegou lá em Montes Claros com a mesma média que eu e chegou a conclusão que o problema meu, graças a Deus, está no caminhão. Ele viu como é que é na hora que sobe, como é que o caminhão, na hora que derrota a pressão, ele se encolhe e não estamos, esses meses, tudo, tentando achar o defeito. Não conseguimos achar, já mexemos filtro, já mexemos filtro de ar, já mexemos intercooler, já mexemos, já regulemos válvula. E agora quando chegar lá na garagem vai ser feito mais uma série de testes, na vez uma hora, a gente chega no defeito dele, ver onde é que ele está. Mas enfim, eu já fiquei livre desse desconfortozinho de andar em dupla, que eu não sou chegado, mas a minha já passou, agora falta o resto da galera. Ele ficou lá em Montes Claros, hoje estava indo para o outro, até aqui na Bahia e aqui ele vai embarcar no outro e assim lá vai para frente. Mais ou menos aí um trecho de 800 a 1000 km, com cada caminhão que ele vai andar. São, acho que é 50, 51, acho que é 51 caminhão que ele andar. Aí depois que trocamos a mangueira do intercooler, que furou a viagem passada, acabou de rasgar, ela estava toda puída. Ela vazava, ela vazava o ar, mas ela não chiava, porque ela não estava rasgada, ela não estava furada, ela estava puída. Aí o ar passava pelo meio daquelas entranhas dela ali e saía. A hora que era para o caminhão botar a pressão, ela vazava aí. E aí depois que trocou essa mangueira o caminhão melhorou muito, 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 Pedro. Mas ainda não está no ideal ainda. Daqui a pouquinho ali é a Feira de Santana, ali para trás ficou o Santo Estevão. Aliás, aqui em Santo Estevão a gente tem uns inscritos ali. Abração aí para a galera de Santo Estevão aí. Na paz, fica com Deus, pessoal. Logo, logo eu vou estar botando uns adesivos aí no parabriso. O caminhão vai estar dando para conhecer o caminhão dele. No outro parabriso que eu quebrei tinha escrito, né? Aí depois que eu botei esse parabriso novo aqui, ficou sem nada. Agora eu vou ver se na volta dá para... Só que a gente sempre passa lá no cara lá dos adesivos, fora de hora. E por isso que ainda não coloquei, mas vou ver se na volta a gente consegue colocar lá. Vai ficar cheio, vai ficar dez. A chegada aqui de Feira, ela é meio pesadinha. Uma subida disfarçada. Tu olha de longe, parece que não sobe, mas tu vai... Tu vai andar nela, tu sente que a bichinha é pesada. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. BR116KM446 ali em Feira, nós vai pegar a 101, vai pegar a 101 aí, sentido Aracaju. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.